Essas famílias têm pressa e quem quiser contribuir pode entregar as doações na entrada da UFPB aqui em João Pessoa. Tem a entrada pela rotatória do Cachelo Branco, na via expressa Padre Z, onde fica a entrada também do CCHLA. Tem na recepção da reitoria, então é muito fácil aí para você fazer a sua doação. O Tambaú da gente fica por aqui. Boa noite. Tambaú da gente. Noite. Oferecimento. Faculdades na esperança. Saúde é nossa vida. Matricule-se já. 2106-4777. Seja uma revendedora da S.A. Semijóias. 839-8858-4439.